Música Meninas, hoje eu estou aqui de novo na Club Clio pra falar pra vocês um pouco mais das tendências de beleza coreanas E hoje eu vou mostrar só tendências em maquiagem O último vídeo que eu fiz foi só sobre cuidados com a pele E hoje eu decidi mostrar um pouquinho do que está em alta na Coreia em termos de maquiagem Então enquanto vocês estiverem assistindo vai passar umas demonstrações e tudo pra vocês terem uma ideia de como é a aplicação desses produtos etc e tal Se você não viu um vídeo sobre os produtos de cuidados com a pele é só clicar aqui, deixa carregando e continua assistindo esse vídeo Então um dos primeiros produtos que eu queria mostrar pra vocês, uma das primeiras tendências é o Cushion Que é esse conceito de ter uma esponjinha aqui pra aplicar o produto E no caso isso aqui é uma base, aí você aperta e aplica assim E esse tipo de produto com a esponjinha eles não tem só em base Esse conceito do Cushion aparece também em blush e também em batom líquido pros lábios E tem também sombra, delineador pros olhos E qual o objetivo dessa coisa do Cushion, dessa esponjinha, né? Que o segredo é, claro que está na qualidade do produto, mas está na qualidade e na tecnologia da esponja Que ela proporciona uma aplicação muito mais fácil Que tem um acabamento muito mais natural e fica muito mais prático que você usar Então qualquer blush é muito fácil de aplicar, a base é muito fácil de aplicar Então essa seria a premissa principal do Cushion Isso já está criando escola aqui no ocidente A Lancome acabou de lançar o seu próprio Cushion também Tem uma tendência pra ficar de olho e a aplicação realmente de base é maravilhosa Você só vai passando no rosto e a cobertura é ótima Você não precisa nem passar pó, nem passar pincel É tudo com o próprio aplicador, então a gente hoje está sempre muito corrida Ter só um produto prático na bolsa é muito interessante Outro produto que agora chegou há pouco tempo no Brasil Não há todas as marcas que tem ainda, é o CC Queen Mas na Coreia o CC Queen, ele aparece em mais versões Enquanto no Brasil a gente está acostumado com a versão líquida Elas têm a versão do Cushion também, que é a esponjinha, tá? E também a versão embalm Que é uma versão assim, como se fosse um pancake, sabe? Mais cremosa Qual é o objetivo do CC Queen? É oferecer uma cobertura natural O filtro solar, que geralmente é mais alto em CC Queen Então esses aqui tem filtro 30, 42 e até 50 no caso do Cushion O significado das duas letras, CC, é Color Correction Então você, geralmente aqui nas lojas, aqui na Club Clio, o CC Queen é só uma cor E o que vai acontecer? Você vai passar, pode ser que ele pareça branco no primeiro momento Mas ele vai oxidar o tempo, com o ar E ele vai se adaptar ao seu tom de pele e corrigir as imperfeições Então essa é a premissa do CC Cream E na Coreia elas não usam só o líquido Elas têm essas outras versões também Outro produto que eu queria mostrar pra vocês é o Tint Que você já deve conhecer pela Benefit Pelo Bene Tint E também o Ink Esse Tint é um produto multiuso Que você pode usar nos lábios e no rosto também Ele é líquido E ele dá aquela sensação, quando você estipa um pirulito Que o seu lábio fica avermelhado O Tint dá esse acabamento nos seus lábios E o Ink O Ink vem de caneteiro No caso tem uma cobertura, uma cor muito mais forte É muito mais intensa E é esse que eu tô usando, inclusive Tô usando um vermelho, tá? E ele não sai, sério Ele não sai dos lábios Ele tem uma cobertura muito intensa E um acabamento sequinho, né? E ele dura o dia todo Então isso na Coreia agora, esse tal do Ink Que não é bem um batom líquido, tá? É diferente, como se fosse um pigmento líquido Tá super em alta também Pra sobrancelha Vem muitos produtos agora pra gente corrigir a sobrancelha E as coreanas também gostam de destacar isso no olhar, né? Porque eu acho que a sobrancelha é uma das molduras do rosto E ela tem esse Tinted Tattoo Que... Por que ele é diferente das outras canetas Dos outros lápis que a gente usa pra desenhar a sobrancelha? Porque ele tem um efeito Sabe de aqueles autobronzeadores? Que eles duram um pouquinho mais na pele Ele tem esse efeito Ele tem longa duração E ele é a prova d'água Então você vai passar a noite E você vai passar no outro dia da manhã E pode durar até uma semana o efeito na sua sobrancelha O que é muito prático, né? Pra você ter aquele efeito natural E às vezes você esquece, sei lá, de desenhar a sobrancelha Então ele tem um lado com a caneta Tem três cores E do outro lado tem a máscara, tá? Que vai dar um volume Vai acrescentar volume na sua sobrancelha Então se você desenhou Quando você for sair Você só dá uma aplicadinha com a máscara Pra dar aquele tchan no olhar E um último produto que eu queria destacar delas É essa espécie de primer Mas não é bem um primer Mas tem a função de primer Ele tem um fio de celular 30 O que acontece? Você vai passar todos os produtos do seu rosto De skin care, de cuidados com a pele Hidratante, serum, whatever E aí você vai passar isso aqui antes da maquiagem Ele vai ter a função de um primer E também a função de segurar os produtos que você passou na sua pele Vai fazer absorver mais E tipo forma uma barreira entre a maquiagem E os adesantes que você passou E o melhor de tudo é que ele tem filtro 30 Então já vai substituir aí o seu filtro solar E com um acabamento muito seco Uma cobertura suave Que seca rápido na pele Não é aquela coisa de protetor solar oleoso e pesado Então muito interessante esse conceito de primer Que elas estão usando agora Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado De conhecer um pouco mais Esses produtos em maquiagem Aqui da Club Clio Que traz as tendências lá da Coreia Em termos de cosméticos e maquiagem Se vocês verem pra Nova York Não deixem dar uma passadinha aqui na loja Fica na 14th Street Entre a 5ª e a 6ª avenida É super fácil, tá? Se gostaram do vídeo Clique em gostei Não deixe de se inscrever no canal Falem aí que vocês querem ver mais Sobre os cosméticos da Coreia Estou gostando bastante de fazer esse tipo de vídeo E espero o comentário de vocês Até a próxima